Onde está a tua irmã? Quantas vezes nos lembraste que o seu grito, lancinante, tinha chegado a ti? Ajuda-nos a compartilhar o sofrimento e a humilhação de tantas pessoas tratadas como desperdício. É demasiado fácil abandonar seres humanos em situações de mal-estar que humilham a nossa falsa modéstia. Mas não é tão fácil assumirmos as nossas responsabilidades como indivíduos, governos e também como comunidades cristãs. O Anselmo João nos dizemos, Senhor, dá-nos força e coragem para denunciar. Senhor, dá-nos força e coragem para denunciar. À vista da exploração e da humilhação vivida por tantos homens, Senhor, dá-nos força e coragem para denunciar. À vista da indiferença e docirença e do mundo dos cristãos, Senhor, dá-nos força e coragem para denunciar. À vista do leio injustas, do crentes de humanidade e solidariedade, Senhor, dá-nos força e coragem para denunciar. O Pai nosso, cristais dos céus, santificado seja o vosso corpo, venha a nós o vosso corpo, seja feita a nossa vontade, assim a terra do Pai do Céu. O Pai nosso, cada dia nos dá para o Pai, perdonai-nos as nossas ofensas, Senhor, nós perdonamos a caixa do rei ao finito. O Pai nos deixeis com a entendação, mas deixeis com a entendação. Amém. 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 Amém.